Oi, meu nome é Maria Cabu Silveira. Eu posso continuar para mim e te peço. Este é o reino do pastel do aniversário do Paraná. É que eu e o Nicola gostamos de ter. É muito gostoso, né? A gente adora pintar em paz e a defesa. Aí faz sempre metade de cálice e metade de frango. Essa é a reina do aniversário do Paraná. Bem sempre quer a comida que ele gosta. Cebola, feijão, arroz, carne, molho, o vinho. Meu pai foi criado em fazenda. Então, essa é a comida da frente. Não é fé. É uma comemoração em família. Agora é um parcelho que é aberto. Vou comer um papel. Agora é uma hora boa e... Muito gostoso. E com muito comer, tá certinho de ver. Tô lajando, porque a TV tá ligada. Obrigada pela aldeia de seus autorais, que eu sou, Está gostoso de fazer, muito gosto, bem temperadíssimo, bem gostoso. Agora eu vou falar sobre o vídeo, bem que a gente vai fazer, bem que a gente vai falar sobre o vídeo, bem que a gente vai falar sobre o vídeo. Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Então, vou... Não está gostoso de limpar a boca. Cadê? Sentou ali. Peguei. Peguei com cuidado. Peguei. Está no momento de... Mas eu podia fechar, aí peguei um brinde na casa. Arrumou o topo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto